Bom, muita expectativa, a gente tá bem ansiosa, assim, mas trabalhando essa ansiedade pra não ficar muito grande, mudando os minutos, os dias, as horas, tudo. Nosso treinamento tá muito forte, a gente tá treinando muito, como a gente nunca treinou. A gente tá com a ajuda de uma técnica de fora, então isso tá mudando em tudo e tá acrescentando muito. Com certeza a gente vai chegar muito bem, muito preparada lá em Londres. Queria agradecer já todo o apoio até agora e que continuem torcendo. A gente tá trabalhando muito pra fazer bonito lá em Londres. Por favor, continuem nos apoiando e nos dando força. Acompanha esse trabalho nesses últimos, o último mês, né, e na competição que vai ser, a gente promete uma competição e tanto lá em Londres. Time Brasil. A gente veste a mesma camisa.